entre 11 e 14 semanas, ou entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. A ideia é que a gente possa conhecer os marcadores de aneuploidia e talvez o que a gente converse mais sejam os marcadores de aneuploidia que a gente chama biofísicos ou ultrassonográficos, entender uma sequência lógica de identificação de uma anomalia cromossômica. Então a gente vai falar de indicadores de história e de exames complementares, já que não há exame físico para se suspeitar de uma anomalia cromossômica. E vamos falar um pouco de como a gente utiliza o programa da Fetal Medicine Foundation para calcular o risco inicial e o risco final após o rastreio. Então a ideia é que a gente, no rastreio, na anamnese, a gente já colete indicativos de que essa gravidez é de maior risco para uma anomalia cromossômica. Tradicionalmente, os dois riscos mais conhecidos são a idade materna, a gente vê já porquê, vou mostrar um gráfico, e os antecedentes. Então, um casal, especialmente uma mulher que já tem uma anomalia cromossômica, ela é de um risco maior para que ela tenha outra anomalia cromossômica. E esse risco é descrito como anomalia específica. Ou seja, se ela tem um bebê com síndrome de Down, o risco dela de ter uma trissomia do 13, do 18 é igual à da idade dela. No entanto, o risco de uma nova síndrome de Down aumenta em cerca de 1%. Então ela vai ter o risco da idade dela acrescida de pelo menos 1%. Ou seja, automaticamente ela já entra no grupo de risco, porque o grupo de risco é aquele grupo que tem uma chance de anomalia cromossômica acima de 1%. Por isso, quando a gente for falar de idade materna, a gente vai entender que o risco da idade materna avançada, para a maioria, é 35 anos. Porque aos 35 anos, o risco de ter uma anomalia cromossômica é por volta de 1%. Então, todas as mulheres acima de 35 anos, especialmente acima de 38, já são consideradas de risco para anomalia cromossômica. Tem os marcadores bioquímicos, especialmente o beta-HCG livre ou free beta e o papiei, que também o papiei é um dos rastreios para a preclâmpsia, como o professor Edson já falou. E os marcadores biofísicos, que são aqueles ultrassonográficos, que é do nosso mais dia a dia e é o que é especialmente utilizado no Brasil, porque os marcadores bioquímicos, apesar de estar na determinação da febrásgo, ele não foi absorvido nacionalmente, muito menos localmente. O pessoal do STIERA realmente não pede, não solicita os marcadores bioquímicos e não sabem interpretar. Acho que daqui, do grupo aqui, lendo, basicamente quem pede é o Homero e o Felipe e que tem uma dificuldade com o laboratório, que às vezes não sabem nem que exame é isso. E vamos falar da novidade, que não é mais tão novidade, é a pesquisa do DNA fetal no sangue materno, que aí mudou completamente o raciocínio do rastreio de anomalias cromossômicas ultimamente. E é óbvio que ainda não é acessível financeiramente, mas a gente precisa compreender como é que ele seria melhor utilizado. Esse aqui é um gráfico por risco de anomalia cromossômica por idade gestacional. Ou seja, quanto maior a idade gestacional que um fetis encontra, menor é a chance dele ter uma anomalia cromossômica, porque muitas das anomalias cromossômicas, por conta das malformações, elas vão sendo perdidas ao longo da gestação. Ou seja, vão tendo óbitos fetais de mortalidade. Então, para você ter ideia, as triploidias morrem quase todas, antes de 20 semanas e não vão chegar quase nenhum ao termo. As anomalias cromossômicas sexuais, como os Kleiner-Felter, por exemplo, esses quase todos sobrevivem. Trissomia 18 e 13 tânico é uma mortalidade maior, e a trissomia do cromossomo 21 tem uma sobrevida até o termo de aproximadamente 70% a 75%. Esse número de 70% a 75% para a síndrome de Down, a gente vai falar em vários outros momentos. E aqui o risco específico para a idade materna avançada. Então, o gráfico por idade materna e o risco das principais anomalias cromossômicas, a gente observa que os cromossomos sexuais, incluindo a síndrome de Turner, não têm um aumento pela idade materna. A chance de uma mulher ter uma síndrome de Turner ou um outro anomalismo dos cromossomos sexuais é semelhante a qualquer idade gestacional. Já dos cromossomos não sexuais, incluindo as principais, trissomia do 3, 21 e 18, ela vai aumentando e, sabidamente, após 35 anos, há um aumento quase que exponencial. O risco do somatório de todas elas, por volta de 35 anos, é de aproximadamente 1%. Uma gestação a cada 100 gestações em mulheres de 35 anos, uma delas vai ter uma síndrome, uma anomalia genética, anomalia cromossômica. Com 40 anos é da ordem de 2%, uma a cada 50 e, com 45 anos, é uma a cada 20. Ou seja, 5% das mulheres com 45 anos vai ter uma anomalia cromossômica. Então, se observa que a idade materna, junto com os antecedentes de anomalia cromossômica, na história clínica, são os dados mais significativos para rastreio de anomalia cromossômica. No entanto, a gente observa que somente cerca de isso em populações desenvolvidas, que no Brasil talvez seja um pouco menor ainda, o número de mulheres grávidas acima de 35 anos. Então, se no rastreio eu faço só pela história clínica, especialmente pela idade materna e antecedentes, nós só iríamos conseguir detectar cerca de 30% dos bebês com anomalia cromossômica. Então, estas já têm, desde o início de sua gestação, a indicação de fazer um exame mais definitivo para anomalia cromossômica, ou pelo menos deve ser orientada nesse sentido. Então, já teria indicação de fazer um vírus coreal ou uma amniocentese. Por que o risco é maior e elas só representam 30%? Porque o grupo de mulheres em idade materna avançada grávidas é um número bem menor de grávidas. Então, cerca de 70% das anomalias cromossômicas, e no Brasil talvez um número maior que esse, provavelmente maior que esse, vem de mulheres que inicialmente a gente considerava um baixo risco. Dade materna baixa e sem antecedentes de anomalia cromossômica. Fazendo um paralelo com o rastreio que o Edson apresentou na aula de aula, é mais ou menos pegar esse grupo aqui e indicar anomalia cromossômica, como a gente pegou o grupo lá de 30%, 35% e já começou a S, e o rastreio passa a ser benéfico para as mulheres que inicialmente eram consideradas de risco. Porque aí, neste grupo, a gente vai selecionar quem vai ser considerado de risco ou quem vai continuar no grupo de baixo risco, sem indicação de procedimento fetal invasivo, como o Edson apresentou lá, no meio daquelas que ainda vão precisar de AX. Eu vou apresentar isso depois, quando a gente for apresentado as inúmeras possibilidades de rastreio. Mas, para você ter ideia, anteriormente a gente fazia o bioquímico de segundo trimestre, aumentou a taxa de detecção para 50%. Com a chegada da transmissão local por volta de 82%, esse rastreio foi para em torno de 70%, ou seja, 75% na verdade. Ou seja, se fizermos só a translucência local, sem os outros marcadores, nós vamos detectar cerca de 75%. Ou seja, 25% dos bebês com síndrome de Down não têm uma translucência local aumentada. Isso me remete a alguns laudos que eu via, graças a Deus não vejo mais na cidade, que o cara colocava assim, translucência local normal, praticamente afastando a chance de síndrome de Down. O que está longe da verdade, porque ainda 25% dos bebês síndrome de Down têm translucência local absolutamente normal. Quando se trouxe os marcadores bioquímicos para o primeiro trimestre, e aí deixou ser o estriol, por exemplo, que estava aqui, e ficou o papia e o beta-HCG, que também estavam no segundo trimestre. Essa chance foi em torno de 87%, 88% de taxa de detecção. E quando os outros marcadores bioquímicos apareceram, como osso nasal, ducto venoso, a gente foi aumentando isso para cerca de 90% a 95% se a gente utiliza todos eles. História clínica, marcadores bioquímicos e marcadores biofísicos. Então, a taxa de detecção vai aumentando de acordo com os exames que eu vou aumentando a disponibilidade. E aí, com a chegada do non-invasive prenatal test ou pesquisa de DNA no sangue fetal, no sangue materno, isso pode chegar para síndrome de Down a 99,5%. A gente vai voltar a falar disso algumas outras vezes. Então, dos marcadores ultrassonográficos ou marcadores biofísicos, os mais conhecidos são esses quatro. São os quatro que, pelo menos, têm uma taxa de detecção acima de 70% e que mantêm uma taxa de falso positivo no máximo de 5%. Isso quer dizer, no máximo, 5% dos bebês normais teriam a translucência aumentada, no máximo 70%, 5% de osso nasal teria aumentado, e o enoso fluxo tricústico. Tem alguém escrevendo 70% aqui na tela. Enfim, a gente vai falar separadamente de cada um deles e do somatório de todos eles, como a gente já viu, podendo chegar a 93, 95% de taxa de detecção. A translucência nucal, a famosa translucência ou translucência nucal, nada mais é do que um acúmulo líquido na região dorsal do bebê, do feto, todo o dorso, e que acumula principalmente na região da nuca, por isso que foi descrita como translucência nucal. Mas, do ponto de vista técnico, a medida deve ser feita no local mais espesso em qualquer região dorsal, mas esta quase sempre está na região da nuca. Esta foto aqui de ultrassom é do artigo original de 92, do Nicolaides, quando ele descreveu o primeiro possibilidade de rastreio de síndrome de Down no primeiro trimestre, quando ele descreveu essa síndrome nucal aumentada e na confirmação era um bebê com síndrome de Down. Na época não foi descrito, mas esse bebê também tem hipoclasia de osso nasal ou ausência de osso nasal. Aqui é a pele do osso, a pele do nariz. Então, por que tem esse acúmulo de líquido nesse período? Porque nesse período há uma insuficiência cardíaca fisiológica. O número de unidades sarcoméricas é muito pequeno em comparação com 14, 15 semanas, que é um aumento muito rápido. O ducto torácico ainda não se juntou com a circulação sistêmica, aumentando a chance de acúmulo de linfa. E o acrossa da aorta ou ístimo aórtico é mais estreitado, tendo uma abertura considerável por volta de 14 semanas também. Então, tem tudo para haver um acúmulo de linfa no dorso superior, especialmente na região do pescoço. Então, é normal que os bebês tenham discreto acúmulo nessa região. Por isso que ele é muito bom rastreador de anomalias cromossômicas e de malformações, especialmente em malformações cardíacas. Porque se é uma malformação cardíaca, a função está pior, vai acumular mais linfa. Se é uma anamalia cromossômica, demora um pouco mais a abelha de estunda aorta, demora mais o ducto torácico, e há muitas malformações cardíacas associadas. E aí você percebe que é mais fácil acumular essa linfa. Outra coisa que a gente pode ver, bebês com infecções, com displasias esqueléticas, por deficiência do tecido conjuntivo, podem ter aumento da translucência local. Então, não é só anomalia cromossômica que aumenta a translucência local. Tem muitas síndromes gênicas e tem muitas malformações não associadas a síndromes cromossômicas, mas virou quase que um significado de rastreio de tessomia do 21 ou síndrome de Down. Como é que deve ser feito essa medida ao ultrassom? Antes de falar de como deve ser feito, eu queria discutir um pouquinho, porque tradicionalmente a gente diz, ou dizia, que a translucência no cal era normal quando estava abaixo de 2,5 milímetros e a normal acima de 2,5. Então, imagina que a gente faz a translucência quando o bebê tem 11 semanas até 14 semanas, quando ele sai de 45 milímetros para 84 milímetros, que é o período que deve ser feito a translucência no cal e os outros marcadores. O bebê dobra de tamanho, como é que o podes considerar o único ponto de corte para tudo isso? Então, o ideal é que a gente use os softwares para calcular o risco, mas quem não tem, que considere pelo menos o percentil 95 por idade gestacional, que é mais ou menos para 11 semanas 2,1, para 12 semanas 2,3, para 13 semanas 2,6 e para 14 semanas 2,9. Ou seja, 2,5 é absolutamente anormal 11 semanas, mas é absolutamente normal com 14 semanas. E uma translucência no cal de 2,5 de uma mulher de 30 anos é completamente diferente de uma mulher de 40, 42 anos, como a gente já percebeu. Tecnicamente está descrito, especialmente pela FITOMEDICINE FUNDEIS, do professor Nicolaides, que foi o que percebeu pela primeira vez e descreveu, e muitos serviços adotaram. Então, esta é a determinação internacional de como deve ser medido e documentado uma translucência no cal. Então, quando a gente libera um laudo de um morfológico de primeiro trimestre ou de um ultrassom entre 11 e 14 semanas, tem que estar documentado e feito a medida da translucência no cal adequadamente. O que a gente deve ter em conta? O bebê tem que estar em posição neutra, ele nem pode estar fletido, porque diminui a translucência no cal, nem defletido. Deve estar no plano absolutamente médio-sagital, não pode estar um pouquinho na lateral do perfil. O aumento deve ser tão significante que só caiba na tela do computador a cabeça e o tronco superior, a parte superior do tórax e a pele fetal deve estar muito bem visível. Essa pele fetal ela fica mais visível quando ela está horizontalizada, porque quando o feixe sonoro está incidindo em torno de 90 graus, a ecogênicidade da estrutura que eu estou tentando ver ela fica mais ecogênica, mais definida. Então, em geral, o bebê fica no comprimento cabeçanado e bem horizontalizado. Eu vou conseguir definir o perfil. Aqui a gente vê pálato muito bem. Vê os três marcadores anecoicos da translucência intracraniana, de ver o quarto ventrículo para rastrear espinha bífida, que é outra história. Mas você vê aqui o osso nasal e você vê a translucência. E a medida deve ser de dentro para dentro. só deve ser medida o espaço anecoico perpendicular ao eixo do feto. Aí essa medida deve estar em milímetros, por isso que precisa desse aumento, porque se tiver um pequeno aumento, o cálipo muda de 2 para 3 milímetros, automaticamente o risco é muito diferente de 2 para 3. E aqui não. Você vai aumentar 2.1, 2.2, 2.3. Então deve-se ter esse aumento aqui. Só assim é que a gente deve considerar uma translucência nocal bem aferida. Deve ter o cuidado de não ter cordão umbilical e acredite, é descrito que pode ter cordão umbilical na região nocal em torno de 10% a 15% das vezes. Em tendo o cordão umbilical, a gente mede a translucência acima do cordão, abaixo do cordão e faz uma média das duas medidas. Porque provavelmente o cordão comprime a pele aumenta um pouquinho ou diminui para o outro lado. Ok? O outro marcador de anomalia cromossômica que também é muito importante, o marcador está presente em mais de 70%, em torno de 75% do bebê sindidal, é a presença do osso nasal. Então aqui eu já não preciso de um bebê horizontalizado. O bebê está a mais ou menos 45 graus, porque agora o meu interesse é o osso nasal. Quando a face está a 45 graus do feixe sonoro, o osso nasal está bem horizontalizado, que é a substância, que é o órgão que eu pretendo estudar, então ele deve estar bem transversal, bem horizontalizado para ficar mais ecogênico. E aí a gente deve ter o cuidado de ver os três pontos ecogênicos, a pele da ponta do nariz, a pele adjacente ao osso nasal e o osso nasal. E para considerar que o osso nasal está presente, ou seja, mais ou menos baixo risco para a anomalia cromossômica, ele deve ser mais ecogênico e mais espesso do que a pele adjacente. Então por isso tem que estar num ganho bom, num insonação absolutamente normal. Você vê aqui, a gente, como não está bem horizontalizado da pele, tem local da pele fetal que a gente não consegue ver com dificuldade de medir a translucência no cal. Então o ângulo de 45 graus deve identificar o osso e a pele e aí no mesmo período que é feita a translucência no cal. Aqui é um exemplo de osso nasal normal presente, que não dá nem para ver as três direitinho, mas é o que estava aqui na aula, não mudei, que é o osso nasal, a pele e a pele da ponta do nariz e aqui a pele da ponta do nariz, a pele adjacente ao osso, está bem, médio sagital, mas nós não temos aqui o osso nasal presente, não tem outra estrutura cogênica. Osso nasal presente, osso nasal ausente. O dople do ducto venoso, que todo mundo sabe, o ducto venoso é um dos desvios da circulação fetal para levar sangue oxigenado para o lado esquerdo do coração. A magnificação aqui deve ser tão grande que só caiba na tela o tronco fetal e você identifica de preferência no plano sagital a veia umbilical, o ducto venoso antes de entrar no coração, na verdade ele entra na veia, cava, inferior e imediatamente no átrio direito, mas é tão pequeno que parece que ele entra até no coração. E aí é fácil identificar, primeiro que você saiba anatomicamente onde ele está, mas segundo, ele tem velocidades, apesar de ser uma veia, ele tem velocidades sanguíneas de artéria, então ele fica com um fluxo bem claro de velocidades mais altas, ele vai mais para o amarelo ou para o branco e se for o azul ele iria mais para o branco também aqui, dizendo que tem uma velocidade maior. Ter cuidado na insonação, o volume amostral deve ser de meio a um milímetro no máximo para que você não pegue nem o movimento da parede do ducto, nem as veias intrepáticas que vão falsear o desenho do sonograma da amostragem do ducto venoso. Então falando da modificação, o bebê deve estar em repouso, não deve estar respirando, mas nessa idade os bebês praticamente não respiram, eles começam a respirar na idade mais na frente, o movimento é inspiratório e ter o cuidado de o ângulo já que eu vou ensonar aqui dopla, fazer o núcleo do estático, o ângulo de insonação deve estar a menos de 30 graus. E aí a escala aqui também deve correr em uma velocidade de mais ou menos 2, 3 centímetros por segundo, o que dá mais ou menos 4 a 6 ondas do ducto venoso. Não deve ter aqui 20 ondas de ducto venoso nem 2 ondas, deve ter mais ou menos 4 a 6 ou no máximo 7 ondas aqui na representação. E aí o fluxo normal do ducto venoso é esse, ele é descrito trifásico porque ele tem 3 ondas e é sempre positivo, aqui é o zero do sonograma, esse primeiro pico é a onda S que é a sístole ventricular, segundo pico é a onda D que é a diástole ventricular e esse na D é descrito como onda A que é a sístole atrial. e ela é positiva no ducto venoso porque o fluxo aqui pega as válvulas cardíacas abertas, então ele passa diferente dos outros vasos precordiais das outras veias como veia cava e veia intrepática que tem esse fluxo reverso. Então, o que é normal para uma veia cava inferior, por exemplo, seria o padrão anormal do ducto venoso. Então, este que é um ducto venoso normal, onde eu tenho onda SD e onda A e a onda A é positiva, o anormal seria a onda A zero ou reversa. É a mesma anormalidade que é descrita quando o bebê está descentralizando, no caso de uma restrição de crescimento, uma centralização de fluxo, quando o bebê já teria uma chance de acidemia muito maior e quando o ducto venoso vai encontrar o coração já não complacente por conta da isquemia cardíaca e aí não está relaxado e vai ter a onda reversa porque está encontrando o coração não relaxado e as óvulas abertas. Então, anormal, aumentando o risco de anomalia cromossômica e de malformações cardíacas especialmente. Por último, a regurgitação tricúspide ou fluxo tricúspide. O aumento tem que ser mais ou menos assim. É o corte transversal onde você só caiba o tórax transversal na janela do ultrassom. Você deve ter certeza que está na válvula tricúspide e deve ter a mostragem de átrio e de ventrículo para você fazer o desenho do fluxo ali através da válvula tricúspide. Aqui a onda E e aqui a onda A que no feto a onda é sempre ou quase sempre menor do que a onda A e nos adultos a onda E é menor do que a onda A. Mas não é isso que nós vamos ver porque aqui é o fluxo pela válvula. O que eu preciso ver é o refluxo do sangue voltando para o átrio. Então, é feito no mesmo período entre 11 e 13 semanas e 6 dias ou quando o bebê tem entre 45 84 milímetros o corte tem que estar bem apical de preferência para cima porque aqui tem que estar no máximo a 30 graus. O feixe sonoro com o seto interventricular deve estar no ângulo zero de preferência mas não deve ser maior do que 30 graus. E aí também a janela amostral aqui de 2 a 3 milímetros mas tem que ter o cuidado de pegar a amostragem de átrio do ventrículo e deve fazer especialmente quando está anormal mais de uma verificação porque quase tudo que está anormal a gente deve repetir para confirmar que está anormal. E da translucência no cálculo que eu não falei o ideal é que a gente meça mais de uma vez para não dizer várias e que a gente considere a maior medida encontrada quando eu estou num plano correto de verificação. aqui são exemplos de fluxo tricúspide aqui é um fluxo tricúspide normal onda E e onda A sem refluxo durante a diástole né aqui durante a sístole aqui você tem um pico como se fosse um refluxo mas ele vem e volta logo isso aqui na verdade é a abertura agudamente da válvula que dá esse refluxo aqui esse é o refluxo tricúspide que é considerado o marcador de anomalia cromossômica onde eu tenho um refluxo que passa de 60 centímetros de segundo e afeta mais da metade da sístole esse aqui afeta mais da metade da sístole mas não chega a 60 centímetros por segundo então tem o teu cuidado de ajustar o ganho aqui a escala ou PRF para que fique a pelo menos 60 70 centímetros de velocidade então três fluxos tricúspides normais refluxo tricúspide aumentando o risco de anomalias cromossômicas malformações cardíacas e aqui os marcadores bioquímicos que como a gente não tem muita experiência porque a gente não dosa muito mas o que a gente precisa entender é que para cada anomalia cromossômica esses dois marcadores podem se comportar diferente e acredito que até para as triploidias eles também se comportam diferente se a triploidia é diândrica ou digênica também vai ter um padrão normal e como os achados são em múltiplos da mediana também não há um valor fixo para eu dizer se é normal ou não e ele sofre muitas interferências com o IMC materno se a gemelar ou não se a paciente é tabagista ou não com a raça então daí a dificuldade de ter sido comercialmente muito utilizado no Brasil provavelmente por isso porque não é caro ou pelo menos não é absurdamente caro para que a gente não pudesse usar então no fetoploide considerando que ele é um múltiplo da mediana normal nos bebês com trissomido 21 síndrome de Dow o papiei faz é cair metade da mediana dos múltiplos da mediana e o free beta dobra em geral eles tem dois ou mais que dois múltiplos da mediana os bebês são desviados para cá trissomia do 13 diminui os dois trissomia do 18 diminui mais ainda os dois marcadores então os marcadores baixos são mais para trissomias 13 e 18 e pelo menos o free beta alto a gente pensaria mais em trissomia do 21 e associando aqui é só uma frase para a gente lembrar a triploidia diândrica o beta hcg está muito aumentado óbvio que são as as molas parciais enquanto o papiei está levemente diminuído quando é digínica o beta hcg e o papiei estão diminuídos ou seja só tem beta hcg muito elevado em uma triploidia que é diândrica e não uma digínica a taxa de falso positivo também é de 1 a no máximo 5% para rastreio de cromossomo da trissomia do cromossomo 21 de novo aquele mesmo para a gente lembrar então se eu faço só rastreio pela idade materna eu vou detectar 30% com a falso positivo em torno de 5% quando eu vou aumentando os outros marcadores eu vou aumentando por exemplo a translucência para 75 mantendo os 5% de falso positivo podendo chegar em torno de 94 95% se eu utilizo todos os marcadores bioquímicos e todos os biofísicos ou seja só era para a gente estar deixando de não ser suspeitado cerca de 5 a 7% dos bebês com síndrome de Down e com o NIPT isso está quase 100% 99,5% a gente já vai entender também porque que não é 100% e aí depois de entender como é que a gente faz o rastreio a gente calcula o risco basicamente pela página da Fitomedicine Foundation esse aqui é o site qualquer um de nós pode entrar alguns de nós faz o curso o curso é aberto você assiste todas as aulas de rastreio de anomalia de morfologia de primeiro trimestre como fazer uma translucência todos esses que a gente acabou de ver e manda três fotos de cada uma dessas medidas para que eles atestem se você está gabaritado ou não para usar o software privado que aí ele manda um código e a gente baixa o software no nosso computador quem não tem usa o software livre que aí também vai dar o risco e é o que todo mundo deve fazer mas só tem translucência no software livre só é incluído no risco de anomalia cromossômica ducto venoso o fluxo tricúspide e o osso nasal naqueles que usam o software de privado só para aqueles que foram auditados porque eles liberam para que você use no máximo um ano depois de um ano você manda de novo novas três fotos e as suas medidas eles atestam se você está medindo direito ou não para ser liberado para usar o software enfim esse é um cálculo de risco que a gente deve fazer eu mostro já o site então na fitometicina infundex eles usam em todo mundo o teste combinado fatores materna translucência quer dizer a translucência e o bioquímico eles usam o bioquímico em todo mundo e vai chegar no risco aí então o risco é considerado alto se for mais que 1% tem que ir para o invasivo para confirmar a anomalia cromossômica ou ver qual é a anomalia ali se o risco é menor do que um para mil ele considera um risco baixo e aí tranquiliza o casal se o risco é intermediário eles consideravam os outros marcadores qualquer um deles anormal passava a ser rastreio positivo tinha que ir para o exame invasivo risco intermediário com os marcadores todos normais mesmo que a transição estivesse aumentada era considerado rastreio negativo e tranquilizar o casal isso mudou com o pesquisa do DNA no sangue fetal mas esta é basicamente o que a gente faz aqui no Ceará por exemplo só que a gente põe o osso nasal ducto venoso aqui no lugar do bioquímico e chega nesse risco maior que 1% a gente indica o procedimento invasivo menor que 1% a gente fica tranquilo e risco intermediário hoje a gente pelo menos induz a paciente a fazer um NIT para que seja que é como eles utilizam lá também e aí o DNA fetal no sangue mater que mudou completamente o rastreamento e para quem não entende como é que se chegou numa beleza que é a pesquisa do DNA é porque se brigou por muito tempo para ter células fetais na circulação materna e se conseguia identificar células fetais mas tinha dois grandes problemas essas células eram num número muito pequeno que muitas vezes inviabilizava a análise e se descobriu que as células fetais que caem na circulação materna podem sobreviver por mais de uma gravidez por mais de um ano por mais de dois então não havia uma certeza absoluta mesmo sendo uma célula fetal se era daquela gravidez onde a gravidez passava então o grande barato foi conseguir perceber o DNA que é liberado na circulação materna não pelo feto mas pelo trofoblasto por isso que não é 100% porque o trofoblasto tem mais ou menos a mesma carga genética do feto em quase 100% não em 100% em 99 a 99,5% a mesma carga genética da placenta é a mesma carga genética do feto em meio a 1% não é pode haver um mosaicismo de placenta e serem diferentes mas isso ajudou muito e aí a gente está chegando em 99,99,5% de detecção pelo menos para síndrome de Down outras síndromes essa chance é um pouco menor então eles pegam plasma materno separam que é célula branca que aí é o DNA materno e no plasma é que tem DNA materno e DNA fetal eles vão sequenciar analisar multiplicar todas aquelas técnicas de laboratório de genética para poder fazer uma leitura e aí o que a gente sabe é que esse DNA pelo trofoblasto ele começa a ser expresso cedo em torno de 4% o exame é sugerido fazer após a décima semana porque aqui já há uma chance de sangue DNA fetal em comparação ao DNA materno no plasma de mais de 4% no entanto uma das avaliações da qualidade do exame é que essa porcentagem de DNA fetal esteja acima de 6% quando ela está abaixo de 6% de erro é maior a gente não teria aquela detecção de 99 99,5 para síndrome de Down ok então pode fazer a partir de 10 semanas muitos serviços fazem entre 10 e 11 semanas o resultado vai levar 10 a 15 dias e aí quando ela vier para a translucência com mais ou menos 12 já teria o resultado do DNA e aí a gente somaria para quem está fazendo isso de maneira universal que não é a nossa prática mesmo existem várias técnicas e acredite tem uma técnica que consegue inclusive dizer a zigosidade se é uma gestação gemelar e se aquela gestação gemelar é monozigótica ou desigótica e consegue já quem está pegando partículas de DNA dizer se ali é uma tripodia que nas primeiras técnicas não conseguia dizer porque é só partículas de DNA de um cromossomo eles sabiam que tinham a mais ou a menos mas não conseguiam ver os outros cromossomos para dizer se havia uma triploidia ok então isso aqui é um estudo aqui são números absolutamente fantásticos não é o que é reproduzido em vários outros estudos a taxa de detecção para a trissomia do 21 chega a quase 100% para a trissomia do 18 cerca de 97 98 e 13 97 o que é que é descrito é que aqui é em torno de 99 99 e meio e aqui em torno de 97 para os dois em muitos estudos e olha a taxa de falso positivo 0 a 0 4 ou seja para um exame que ainda hoje é considerado de rastreio praticamente dando diagnóstico de uma anomalia cromossômica tal a baixíssima taxa de falso positivo para a monossomia do x a taxa de detecção de alguns estudos gira em torno de 96 mas para outros gira em torno de 90% e para os cromossomos sexuais por isso que a sexagem é tal nada mais é do que essa técnica aqui é a pesquisa de DNA dos cromossomos x e y na circulação materna pela mesma técnica por isso que se aproxima de 100% dos sexuais mas não é 100% como eu já falei mas é porque ter uma placenta masculina e um bebê feminino é mais difícil ainda então por isso que a sexagem beira os 100% mas não é 100% apesar de ser um exame quase diagnóstico não é quando ele dá negativo a gente considera que é negativo mas quando ele dá positivo ele deve ser confirmado dada a importância de um diagnóstico desse especialmente nos países de primeiro mundo onde a maioria dessas pacientes vão para interrupção de gestação então não daria para interrupção de gestação com exames de rastreamento precisaria com exame de certeza alguém quer falar aí? ok então também tem limitações de novo a obesidade dá uma baixa concentração de DNA fetal e há uma falha em torno de pode chegar até 5, 6% mas aí você resolve com a segunda amostra a idade gestacional já está um pouco maior expressando mais DNA na circulação materna nosso grande problema é o valor o custo especialmente para rastreio mas se a gente praticamente está substituindo o procedimento invasivo talvez o custo valesse aqui se não fossemos para o procedimento invasivo gira em torno de 2.500 nos laboratórios 2.500 reais nos laboratórios privados a pesquisa do XY 13, 18 e 21 gira em torno de 3 e 200 esses 5 cromossomos associados a 6 microdeleções é o Angelman o D. George o Cridux enfim 6 doenças higiênicas já estão conseguindo ser detectadas pela pesquisa do DNA para o sangue materno também com a taxa de acerto de mais de 90% e aí esse é o que a gente faz a gente utiliza e aí é aceito pela FITOMedicine Foundation também mas eles estão tendendo dado o DNA livre de uso mais universal quando se utiliza o DNA livre aqui seria 1 para 10 mas vejam o que eu disse a gente utiliza tudo translucência todos os marcadores o bioquímico se tiver se não vai utilizar sem risco alto confirmar risco baixo tranquilizar risco intermediário vejo que a faixa de intermediário é muito alta 1 para 100 ou seja 1% a 1 para 1000 faria o DNA livre no sangue materno rastreio e negativo esta é a que eu utilizo no meu aconselhamento no meu dia a dia da clínica privada porque na clínica pública a gente não tem isso então se der mais 1 para 100 eu aconselho invasivo se der intermediário eu aconselho o DNA livre e se der baixo a gente não precisa conversar com o casal ok o rastreio que o Afé Brás lançou depois da divulgação do DNA livre é mais ou menos parecido mas eu acho até que veio um pouquinho mais atrapalhado do que ajudar porque ele faz um organograma com DNA universal que a gente sabe que não vai ter no nosso meio que seria rastreio na décima outro só na décima segunda se o rastreio der positivo invasivo se der negativo aí é que você vai olhar o ultrassom se der normal o ultrassom aí você vai tranquilizar o casal se não você iria também para o invasivo eles invertem um pouco que a gente sabe que no Brasil não tem acho que ninguém fazendo desse jeito então o que se aproxima mais de nós é esse fazer o bioquímico e o biofísico o rastreio e oferecer o DNA livre mesmo em quem tem o risco mais que um para mil no dafebrasmo só iria para procedimento invasivo direto se com o teste combinado sem o DNA livre o risco der um para mil um para dez ou seja 10% se a chance de uma anomalia cromossômica for mais de 10% aí é que iria para confirmar por exame invasivo se desse entre um em cem um em onze e um para mil ou seja um para dez e um para mil faria o DNA livre negativo tranquilizado a taxa de falso positivo muito baixa e falso negativo também muito baixa e aí se desse positivo é que iria para confirmação acho que ninguém está fazendo muito facilmente desse jeito mas aproxima do que a gente falou a pouco tempo aqui de novo porque ainda é o que eles fazem lá e aí o que eu falei a pouco tempo está repetindo o slide então maior que um para cem invasivo menor do que um para mil rastreio negativo e aí intermediário entre um para cem um para mil ou um para dez um para mil se a gente seguir a febrásio DNA fetal no sangue materno positivo negativo tranquilizado acho que era mais ou menos isso eu vou mostrar o site para a gente ter uma ideia de como funciona mas eu vou desculpa que está o nome da paciente aqui não percebi vir agora um exame feito na melhor clínica da cidade e aí a gente isso aqui é uma foto que eu fui mandada para a auditoria então só para vocês terem ideia eu quero que eles checam se a foto está boa ou não isso é mais para quem vai fazer o exame talvez mais para as R4 se a magnificação está boa se está no verdadeiro plano médio sagital se a posição está neutra se o cálipo foi medido de dentro padrento se foi medida a máxima translucência no cal na região dorsal e se dá para ver a membrana da nuca e aqui a pessoa que avaliou que é um pós-graduando não um fellow de lá então isso aí foi avaliado como tudo positivo dizendo que essa translucência está bem medida essa aqui é uma outra translucência está medida a translucência no cal e a translucência intracraniana dá para ver o nasal até melhor que aquele posição neutra de novo os mesmos marcadores foi considerado tudo adequado e é isso que eles mandam para a gente dizendo por que a gente vai receber o software por que a gente não vai receber e deve mandar outras fotos aqui é uma outra medida mesma coisa aqui é um ducto venoso seis ondas magnificação visão médio sagital tamanho da amostragem de meio a um milímetro ângulo de insonação menor que 30 3 a 6 ondas e aí aqui vejam que a única coisa que não passou foi a magnificação porque está a cabeça aqui a magnificação deveria ser só o tronco fetal já está a resposta aqui um fluxo tricúspide normal que está a amostragem você vê a onda é a sem refluxo o ângulo de insonação está bom o tamanho a magnificação está boa e tudo está bem e aí era mais ou menos isso eu queria só mostrar para a gente concluir o site da Fetal Medicine Foundation e aí estou ficando sem bateria só e aí Tchau.